Música Alô gente, bom dia, tudo bem? Pum, e aí, tá aí o que você queria? Bem, eu queria fazer algumas considerações sobre o nosso último vídeo Que eu falei sobre o manejo da estrusada com a banha suína e o uso da luteína Que eu derreto a banha, coloco na estrusada e jogo as 10 gramas da luteína em 1 kg de estrusada A banha vai secar e vai fixar a luteína na estrusada Aí eu tenho um alimento completo, a estrusada, a gordura animal e a luteína Com isso eu consigo repor a ausência das gorduras que existem nas sementes Que a gente passa da estrusada e a gente não encontra na estrusada E com isso a gente obtém uma melhor fixação das cores, uma pigmentação melhor em algumas cores de canário E aí eu fui perguntado por muita gente qual o tempo que isso leva de uso Olha, geralmente eu faço para um mês, né? Eu faço para um mês e eu não tenho a medida ideal de 10 ml, 20 ml Eu vou botando até que esse quilo de estrusada fique Geralmente eu faço 5 kg, perdão, 5 kg Quando ela fica úmida eu jogo a luteína e misturo Bem, outra pergunta interessante aqui dos nossos amigos que fizeram para mim Foi em relação a seu dor para todos os canários Veja bem, essa de 10 gramas para 1 kg de estrusada É para canários amarelos Canários amarelos Canários de fundo amarelo Que pode ser aqui, né? Um ágatazinho A cena aqui está chocando, né? Canários de fundo amarelo Como o nosso amigão aqui, um canela mogno Você dá 5 gramas para 1 kg de estrusada Aí eu diminuo, né? Aí eu diminuo Aí eu boto 5 gramas para os canários de fundo amarelo Aqui, ó Fundo amarelo aqui, ó Canela mogno Um casal nevado e intenso E aqui um casal também De nevado e o maço intenso, né? Esses canários também recebem luteína Numa quantidade menor O manejo é simples Fácil E a gente consegue Recuperar Justamente a ausência das gorduras existentes nas sementes negras E no nabal Valeu, gente! Um vídeo rápido, aquele abraço São exatamente... Deixa eu mostrar aqui a hora Aqui no nosso canário aqui São 7 e 32 da manhã Né? Hoje, dia 23 de junho No Nordeste é São João Né? São João no Nordeste Mas não haverá devidas medidas restritivas Ao Covid-19 Valeu, gente! Estamos juntos aí na reprodução 2020 Já a todo vapor Valeu! Grande abraço Qualquer situação, dúvida Coloca aí nos comentários Eu agradeço demais o like E as inscrições de você Vamos tentar chegar aos 10 mil Né? Eu tenho 6 mil e uns quebrados Vamos tentar bater os 10 mil 10 mil inscritos no nosso canal Valeu, gente! Muito obrigado, hein? Vocês são demais! Obrigado, gente! Deus abençoe a todos nós E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma